A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou ontem um projeto de lei que determina que celulares apreendidos em presídios sejam destinados a pessoas desempregadas, preferencialmente aquelas em situação de rua. O projeto é apresentado em 2021 pelo meu querido e saudoso deputado Campos Machado. Paulo, pausa, homenagem ao Campos Machado, deputado por oito legislaturas. Perdemos o Campos Machado, infelizmente, depois de uma luta de mais de dez anos contra o câncer, Campos Machado, infelizmente, nos deixou indo dar as suas lições de direito, de vida e de política, com certeza, em terreno santos. Um beijo a você, meu amigo Campos Machado. Esse projeto, então, originalmente, previa que os celulares fossem destinados a alunos de baixa renda das escolas públicas. Muito bem, é um projeto, então, nós demos a notícia aqui, é um projeto, normalmente, tem uma coisa que é certa. Eu presidi a Assembleia Legislativa de São Paulo. Nada que um deputado proponha é aprovado. E se for aprovado, é inconstitucional. Porque a Constituição Federal, ela espremeu a competência dos estados a tal ponto que o Estado só legisla, a Assembleia Legislativa legisla sobre questões funcionais, direitos e funcionários públicos estaduais, consumidor é importante, mas, pelo menos, nos governos em que existiam ali, antes do Tarciso, tudo era vetado, 99% era vetado. Então, eu acho que esse projeto vai ter, vai ser questionado, caso ele venha a ser transformado em lei, mas mostra a preocupação de um deputado que mudou a história da Assembleia, antes de Campos Machado e depois de Campos Machado, com a questão social e a questão também de segurança pública. Mas direito penitenciário, de acordo com a Constituição, é matéria de competência do Congresso Nacional.